Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou estar falando pra vocês desses contratipos aqui queridinhos da Brand Collection. Eles são inspirados nos perfumes importados, tanto a sua essência quanto a embalagem. Eu vou começar falando desse aqui, que ele é inspirado no Black XS. Vou espirrar um pouco aqui na minha pele. Gente, é um perfume assim, que eu considero ele bem misterioso, mas um misterioso assim, um gourmand, um chique, sabe? Eu sinto um cheiro de perfume sofisticado. E a família olfativa dele é floral amadeirado almiscarado. Eu sinto um cheiro que lembra vinho suave, sabe? Groselha preta. Lembra muito assim. Só que ele não é enjoativo, tá? Por conta dessa madeira. Só que assim, eu consideraria um perfume pra você estar usando mais assim à noite, né? E também no outono e inverno, pra ele ser um perfume bem marcante, tá? Ganhou um coração, com certeza. Ele é maravilhoso. E eu vou estar falando pra vocês do Olimpia. tá? Ele é inspirado no Olimpia, esse aqui. A proposta dele já é ao contrário do outro, né? Ele já é mais suave, é um floral oriental, pra você usar mais no dia a dia. E me lembra muito assim, cheiro de rosas brancas, sabe? De buquê de flor. Fala assim, que na nota dele tem um jasmin aquático e mandarim na verde. Então, acredito que combine mais com o dia a dia. Esses perfumes aqui, eles são considerados perfumes confiáveis, né? Por conta da sua qualidade e tudo. E vocês conseguem encontrar eles nos sites pela internet, né? Tem o site da marca mesmo, Brand Collection, pelo Mercado Livre, e alguns outros também. Só tomem cuidado com aqueles sites, como eu já falei no outro vídeo, né? Que quer vender um perfume muito barato e você acaba comprando o quê? Um perfume que não tem qualidade. Esse aqui eu considero nota 10 pra você tá adquirindo, tá? E fica aí a minha dica do dia pra você estar comprando, né? E experimentando também. não deixe de deixar o seu curtir, compartilhe com quem você conhece. Um beijo no coraçãozinho de vocês.